A Esperança A Esperança Bem longe das margens do Rio É o país real A encarar desafios Se põe a lutar Vira inspiração A luz da Bahia e uma nova nação Beleza, beleza, beleza Eu perco a dor meça na história Que refloreça a nossa vitória Chega de lutar, sair de toda opressão Quero ver de fato a nossa libertação Vou valorizar o nosso povo que lutou Marginalizar você do lado que eu estou Eu estou ao lado dessa gente que batalha Da nossa cultura que não merece vitória Frente a toda ataca contra toda covardia Pra ver brilhar o sol de um novo dia Brava gente, é a nossa gente Soberana que não cansa de lutar Porque se o mundo olha para nós É a nossa missão denunciar Se a corredor E arde por dentro E a fraternidade alimenta a bonança Resolja o sonho de ser mais feliz O santo forte desse meu Brasil criança A esperança é o dobro de medo E o sentimento é um clamor de união Jamais irão calar A nossa manifestação Bato no peito por independência O canto é forte e afastador É o canto do povo por dignidade Eu dou o exemplo, eu sou beija-flor Bato no peito por independência O canto é forte e afastador É o canto do povo por dignidade Eu dou o exemplo, eu sou beija-flor O grito é boa, o grito é boa, vou assinuar Não é aquele que quiseram acreditar O grito vem do meu Brasil pro mundo E foi pra lá ficar nuflado para o mundo Bem longe das lojas do Rio É o país real Ai garante desafios Se põe a lutar Vira inspiração A luz da Bahia e uma nova nação Que o mito adormeça na história Que refloreça a nossa vitória Chega de lutar, sair de toda opção Quero ver de fato a nossa libertação Vou valorizar o nosso povo que lutou Marginalizado, ser do lado que eu estou Eu estou ao lado dessa gente que batalha É a nossa cultura que não merece vitória Frente a toda tarde, contra a toda comadia Pra vermelhar o som de um novo dia Grava gente Grava gente É a nossa gente Soberana que não cansa de lutar Porque se o mundo olha para nós É a nossa missão denunciar Lúmia de Bahia Se acolhe a dor Viaje por dentro E a fraternidade alimenta a bonança Responde um sonho de ser mais feliz O santo forte desse meu Brasil criança A esperança anda bem de medo mesmo E o sentimento é o amor e o mulher Jamais irão calar A nossa manifestação Bato no peito por independência Meu canto é forte e afastador É o canto do povo por dignidade Eu dou um exemplo, eu sou beija-flor Bato no peito por independência Meu canto é forte e afastador É o canto do povo por dignidade Eu dou um exemplo, eu sou beija-flor Eu dou um exemplo, eu sou beija-flor Sous-titrage ST' 501 E aí